Criado em 2014, o padrão Mercosul em placas já é utilizado há mais de um ano no Brasil. Entenda agora quando deve ser feita a troca de placa de veículos a partir dessa modificação. O Detran de Rondônia implantou a placa Mercosul agora a partir do dia 12 de dezembro de 2019. Dessa data aí para cá, a obrigatoriedade para ser instalada, para aderir a placa Mercosul em alguns serviços de veículos, vou citar alguns aqui, primeiro emplacamento, no caso do proprietário que teve a placa do seu veículo furtada ou roubada, e no caso do serviço também de transferência de município ou de estado, obrigatoriamente tem que aderir já o modelo Mercosul e aquelas pessoas também que querem aderir voluntariamente a troca de placa, eles podem estar optando por fazer a conversão voluntária, podem estar procurando o Detran aqui de Rolim de Moura. Mais de 4,8 milhões de veículos já circulam com a nova placa no país, informa o Denatran. O formato também é adotado na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, com algumas diferenças em relação à versão brasileira. O novo modelo de placa Mercosul traz vários benefícios para os condutores, dentre elas a redução de alguns tributos e também uma maior segurança na hora da fiscalização. Para os usuários, de certa forma, a placa Mercosul veio a beneficiar no valor da transferência, o reflexo no valor da transferência, porque com a nova implantação da Mercosul, o Detran de Rondônia não utiliza mais de lacres, não tem mais lacre, arame, essas coisas, sabe? A Mercosul já tem um padrão só a placa e com alguns critérios de segurança na placa, como o QR Code, que é um código para a identificação do fabricante e do veículo. Então, necessariamente, nesses casos, quando você já compra um veículo com a placa Mercosul, padrão, consequentemente, a transferência de propriedade vai ficar mais barata em R$ 57,00, devido à não necessidade do Detran cobrar o lacre, que não existe mais. E gostaria também de dizer para os telespectadores que estão ouvindo, que se alguém aqui na cidade de Rolim de Moura ou nas proximidades tiver alguma dúvida quanto à adesão da nova placa Mercosul, estamos à disposição aqui das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde, de segunda a sexta, e nós temos uma equipe competente aqui, técnica, qualificada, para estar informando a todos referente a alguma dúvida que possa surgir quanto ao procedimento da placa. Nos veículos, relembrando aqui, nos veículos que já tem a placa antiga, que a placa esteja nova, que ela está nova ainda, a placa, o lacre, tudo bem, não existe uma data limite para estar trocando ela, para aderir. Isso aí é o dia que quebrar a placa, ou o dia que, por um motivo ou outro, o lacre for rompido, alguma coisa assim, está aderindo a placa Mercosul.